Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Queimam Vinicius! Um ano e meio! Senta bonitinho! Parabéns pro Vinicius, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Agora em inglês! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear Vinny! Happy birthday to you! Yay! Manda um beijo pra madrinha, manda!